Então agora a gente vai fechar a nossa parte de design da nossa aplicação, justamente a nossa experiência do usuário, o IDEAL aqui. Tem alguns pontos que tem que melhorar, algumas correções, obviamente sempre falta um ponto ou outro, mas agora no geral já está bem encaminhado aqui e a gente vai simplesmente finalizar. Vamos trabalhar nesse cara aqui. Nós temos hoje três tipos de status. Então a gente tem que trabalhar uma dinâmica nesse cara daqui. Ou seja, para mudar a cor, para mudar o texto, o texto já está mudando, a gente já criou um helper que pega lá o status a partir do enum, funcionou muito bem. Porém agora a gente vai trabalhar a dinâmica de cores também. Eu poderia, dentro do component, ou seja, criar um subcomponent para ter esse cara aqui e nele eu justamente trabalhar essa cor. Ou seja, essa cor de forma dinâmica. Por exemplo, quando está open fica verde, quando está fechado fica outra cor. Então, vamos pensar nessa estratégia aqui. Vamos ver aqui, lá no nosso, o nosso component, que é onde está esse cara. Aqui, olha, cadê o status? Aqui. Eu vou jogar esse aqui para dentro de um outro component. Aliás, eu vou criar um component só para fazer isso. Vamos dar um ctrl j, hp artisan, make dois pontos. Component, dessa vez eu vou criar um component específico. Vamos chamar de status. Support. Então, criou aqui, ó, nosso status support, legal. Veja que ele criou esse cara aqui para a gente. Vamos abrir nosso status support. Veja que ele fica aqui dentro de, ó, de app, view, components, dentro de status support. Tá aqui, bonitinho. Eu posso receber alguma coisa aqui, inclusive eu vou receber no construtor desse cara, que é justamente... O que eu posso receber aqui, ó. Receber um string com justamente o status. Porque com este valor aqui, desse status, eu vou conseguir exatamente, é retornar uma class. Aqui eu passo o path onde vai ficar o nosso component. Então, veja que eu posso retornar uma view, uma clausure, ou uma string. Nosso component vai ficar dentro de components, assim como vai ficar com os outros. Então, dentro de views, resources, views, components. Aqui o nosso status support, legal. Posso utilizar isso, pode renomear. Se eu renomear, basta simplesmente renomear aqui também, bem fácil. E com base nesse status aqui, ó, eu posso passar para lá qualquer class que eu vou utilizar. Vou criar aqui, ó, uma variável chamada class. Porque é o seguinte, vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar esse carinha aqui. Vou dar um ctrl x nisso. Legal. Trago isso para cá. Veja que as classes hoje, as cores aqui, ó. Cadê, cadê? As cores, dá um gray. Esmeralda. Você tem essa cor de esmeralda de full. Eu vou passar essa cor de forma dinâmica. Então, eu vou ter aqui uma variável chamada, deixa eu dar um ctrl d, color. Essa cor vai mudar de acordo, ou seja, vai mudar de acordo com o status. Então, isso aqui vai ser dinâmica. Até esse status aqui, eu poderia passar para cá direto também. Um text. Um aqui de text. Text status. Beleza? Quando eu vou passar, tem que passar para cá a cor dinâmica e o texto. Vamos passar para cá o texto. Vamos criar essa variável text. Status. O texto vai ser... Aí eu pego lá o nosso helper, get status support, passando para lá o nosso status. Diz status. Legal? Passando stream com status. Ele já vai me devolver isso. Eu passo para a nossa view. É o texto formatadinho. Eu vejo que eu já tirei uma responsabilidade da view e joguei para cá. Eu dou uma organizada bem legal. E a class, eu vou deixar a cor de full sendo gray ou green. E aqui eu vou fazer alguns ifs. Vou fazer assim. Se... Nem preciso fazer um ifs. Consegui fazer aqui direto. Para até mesmo fazer menos ifs. Então, vou fazer class. Mas, se esse status aqui, então diz status for igual a... Vou só abrir o nosso ano status enum. Só para ter ele como referência, para ver que esse status a gente tem. Então, por exemplo, por default, vou deixar ele com o status, porque o status default dele é open. Vou deixar ele com um blue. Se o status eventualmente for C, de closet, vou deixar ele com green. Então, se o status for C, eu pego este valor e, aqui, eu passo ele para green. Caso contrário, eu permaneça a cor de full. Isso eu consigo fazer menos ifs. Seta para baixo. Se o status for P dependente, se o status for P, aí eu posso deixar aqui com um ret. Caso contrário, deixo a cor de full. E passo para cá o nosso class também. Legal? Então, aqui a nossa class está pronta. Eu joguei a responsabilidade, os ifs para dentro dela, assim, tem que ser para evitar criar ifs no nosso component. E aqui nesse content, ficou bem simples. Agora eu faço aqui um ex, um nome do nosso component. Status support. Status. E eu passo para dentro dele o que eu preciso passar no construtor. O que eu espero aqui no construtor? Eu espero o status. Então, eu passo um status, recebe o próprio status em si. Passo um suporte. Status. Apenas isso. Vamos testar isso agora, espero que funcione. E vamos ver aqui. Atualizo. Ó, definida variável color. Realmente, porque eu não passei para cá color. O nome que eu criei aqui. My class. Tem que ser color. Color faz mais sentido, né? Color. Eu passo color. Atualizo. Olha só. Passo de full open. Maravilha. Só para a gente conseguir testar esses status aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. E vou brincar com esses status. Então, eu vou vir aqui, ó. Mudo a variável status. Então, diz status. Agora eu vou passar um... Um C. Só para ver se ele realmente vai mudar a cor. Então, tem que testar com C e com P. Ó, já mudou. Legal. E agora eu passo um P. Já mudou também. Perfeito. É isso que a gente precisa. Veja que a nossa dinâmica, utilizando um component, funcionou e funcionou muito bem. Então, os ifs, eu joguei para dentro. Ou seja, a loja em si, joguei para dentro de uma class. E aqui ficou bem mais enxuto. Tanto aqui, quanto aqui também. Legal. Dinâmica bem interessante aqui. Você sempre que for trabalhar com components, procura trabalhar dessa forma. Vamos voltar aqui. O que mais a gente tem que fazer agora? Vou usar aqui de novo. Ok. Beleza. Aqui eu vou editar o título que ficou errado. Já vamos corrigir isso também. Aqui eu vou editar. Eu posso passar aqui, ó. Editar. A dúvida. E aqui eu passo a dúvida. E o assunto a dúvida. Maravilha. E para encerrar, vamos fazer essa paginazinha aqui. A nossa show. Foi a única que a gente não mexeu ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Ela extend o nosso template. Então, extends. Bem padrão. Nosso template está dentro de admin. Layouts. 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 App. Aqui a gente passa o nosso... Você pode até copiar aqui do edit. Coisas que são bem semelhantes. Eu posso copiar aqui tudo. O título vai ser isso. Dúvida. O assunto da dúvida. A diferença é que o content aqui, ele é uma listagem. Legal. Já está aqui. Já dá uma melhorada. Obviamente que você pode trabalhar mais as classes do Tailwind e tudo mais. Vou abrir aqui novamente o site do Tailwind. Vou pegar aqui por forma. Ou buttons. Só para eu ter ali um botãozinho bonitinho de... Pescreir errado. Deixa eu pesquisar de novo. Deixa eu pegar a média de transferência. Eu tenho uma opção aqui. Deixa eu dar um... Colocar uma class. Só para botar um botãozinho com a cor aqui. Coloca essas classes. Essa aqui está com azul. Deixa eu só mudar esse azul. Para ter um red. Ok. Vamos ver. Vem aqui atualizo. Aí ó. Botãozinho em deletar. Se eu clico em deletar, a gente não colocou a session flash. Eu já ia lá também colocar isso. Para falar que deletou com sucesso. Fica mais interessante. Então suporte. Controller. Justamente o nosso de admin. E eu copiei a mesma session aqui ó. Vem aqui no destroy. E vou utilizar ela também. Aqui é uma opção. Uma alteração. Vamos deletar isso aqui. E está aí. Deletado com sucesso. Se eu atualizo. Está aí. Perfeito. Então com isso então a gente encerrou. Pelo menos por enquanto. Toda a nossa parte de digitalização visual. Veja aqui que o nosso paginação também ficou legal. Tanto o nosso preview. Como não tem página anterior. Ele fica desabilitado. Esse que a gente já tinha copiado. Então ficou mais fácil para a gente. Nosso next. Previews. Enfim. Então ficou bem legal. Só para zerar aqui ó. Antes que eu esqueça. Deixa eu aproveitar que ela está nesse controller aqui. Vou mudar a quantidade de itens por página. Deixar aqui um valor de full de 15 mesmo. Quantidade de itens por página. A gente colocou um só para testar. Deixar o valor de full de 15. Está aí. 15 itens por página. Como não tem mais página para cá. Veja que o nosso next está desabilitado. E é isso aí. Obviamente aqui talvez com menos ficou melhor. Deixa eu colocar um 6. Aí. Ficou melhor. Inclusive a gente ainda tem a nossa paginação. Você consegue filtrar aqui. Testar. Enfim. Então é isso aí. E bora para a nossa próxima aula.